Pedro Dong, provérbio do dia Aos seus Deus dá enquanto dormem As riquezas de nada aproveitam no dia da ira Mas a justiça livra da morte Provérbios 11, versículo 4 Você é daqueles que são centrados em ganhar dinheiro? Porque afinal, sem ele nada se faz neste mundo Eu pessoalmente sempre admirei pessoas dedicadas e determinadas Cujo sucesso é fruto de seu talento e trabalho Todavia, precisamos pedir a Deus nos revelar Que a nossa vida aqui na terra é nada Pois o homem passa como uma sombra Em vão se inquieta Amontoa tesouros e não sabe quem os levará Salmo 39, 4 a 6 E depois da morte Nem todas as riquezas do mundo inteiro Nos livrarão da morte eterna Pois como pecadores O nosso destino será o fogo eterno Para nada servirá todo ouro acumulado Há porém uma saída para o homem Se você crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados E confessar com a boca Que Jesus é o Senhor Deus o justificará pela fé E livrará você da morte eterna A partir dessa experiência Você passará a viver para Jesus Sempre invocando o seu nome Ó Senhor Jesus Você poderá usar a sua habilidade de ganhar dinheiro Para servir ao Senhor Usando-o para que mais pessoas Sejam alcançadas pelo Evangelho Assim a sua vida fará sentido Porque é inútil levantar de madrugada Repousar tarde Comer o pão que penosamente grangeamos Pois aos amados de Deus Ele o dá enquanto dormem Salmos 127, 2 Peace Música 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 Tchau, tchau.